Mato A mesmidade o mesmo sonho em cada um Além de pobres tinham mais coisa em comum Não aceitavam aquela vida que viviam E a escola não daria o que queriam Primeiro assalto meteram uma padaria Nem tinha arma, mão debaixo da camisa Olhos daqui ali, olha só os neguinhos Cheio de milhão, linha de frente na quadrilha Dali pra frente meter banco era normal Vitória, rio, ponta, ponta, litoral Numa noite qualquer, brota uma mulher Que só viria pra trás, sem discórdia, irmão Mato, o irmão que Deus nunca te deu Sandro, o mesmo sangue seu Mato, o irmão que Deus nunca te deu Sandro, o mesmo sangue seu E um dos manos se envolveu com essa mulher O outro disse se tu ama vai na fé E aquele abraço comoveu quem assistiu Primeiro filé com seu nome o outro riu Mas a favela geral já tava ligado Ela queria e era o osso considerado Mas ele certo fingia que não notava E o anjo dela foi ter sido ignorada Usando a arma que o diabo te deu Falou pro mano aquele inimigo seu E não é de hoje que ele tá me querendo Que até te mata e cê me é nada bom vai vendo E o mano saiu, logo o outro viu Pegou a peça e gritou, cê tá de maldade Cantando minha mulher, logo você qual é O crime é crime e não aceita a pilantragem E o outro mano sussurrou sem se mexer Por essa vida que eu dei pra te proteger Nunca fiz isso eu te juro meu irmão Tô dando as costas agora é sua decisão Mata o mesmo sangue, o mesmo sangue, o mesmo sangue seu O mais riqueza que há já no mundo Quem tem amigo tem tudo, tem tudo O coração nos manda e dorme quando Esse Natal foi de luz O mais riqueza que há já no mundo Quem tem amigo tem tudo, tem tudo O coração nos manda e dorme quando Esse Natal foi de luz O mais riqueza que há já no mundo O mais riqueza que há já no mundo O mais riqueza que há já no mundo